Nesta aula eu vou falar como utilizar a imagem panorama do nScape no seu telefone celular. Se você for nesta pasta e abrir este arquivo, você vai ver dois links, você pode mandar esses dois links por e-mail para o seu celular e clicar nesse link através do seu celular. Quando você abrir a imagem no seu celular, você vai ver esse logo de VR no canto. Se você clicar aqui nesse logo de VR, você vai ver a imagem dividida em duas. Depois seria só colocar o seu telefone celular dentro deste headset para você visualizar o seu panorama.